Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. No dia do produtor rural, o Ministério da Agricultura celebra 161 anos, comemorando as conquistas alcançadas ao longo desses anos. O Brasil tem cerca de 5 milhões de produtores rurais, segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Somos o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador de alimentos importantes, como açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes. A safra de grãos deverá atingir 262 milhões e 13 mil de toneladas no período de 2020 a 2021, segundo a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A estimativa do valor bruto da produção agropecuária de 2021 é de um pouco mais de um trilhão, 10,5% acima do valor de 2020. Tudo isso aliado às práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, seguindo a exigência mundial para que a demanda por alimentos seja atendida com impacto ambiental mínimo e baixo custo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou a data e agradeceu aos produtores pelas conquistas alcançadas pelo agro brasileiro. Eu quero cumprimentar a todos vocês pelo trabalho que fazem, pelos alimentos que colocam à mesa dos brasileiros. Eu não poderia deixar de parabenizar todos do campo, que produzem com tecnologia, os pequenos produtores rurais, os agricultores familiares, enfim, a todos vocês que trabalham com a terra, que trabalham no campo, que produzem alimentos e que alimentam o Brasil e o mundo. Segundo dados da Embrapa, o Brasil é responsável pela alimentação de pelo menos um bilhão de pessoas em diferentes partes do planeta. E isso deve aumentar nos próximos anos devido às nossas condições de clima ameno e disponibilidade de terras, água e tecnologia própria. O secretário de Política Agrícola do Mapa, Guilherme Bastos Filho, comemorou a data, lembrando os bons números do setor. O agro-brasileiro mostrando a sua força, a sua responsabilidade de suprir, de abastecer com alimentos a população brasileira e o mundo. E vamos rumo aí aos 300 milhões de toneladas na próxima safra. Com o plano safra que foi recentemente anunciado pelo Ministério, a ideia é que a gente possa contribuir mais uma vez para uma geração de bons resultados para a agropecuária brasileira. Nos últimos 47 anos, a agropecuária cresceu em média 3,22% ao ano. Entre os censos de 2006 e 2017, a taxa de crescimento aproximou-se de 4,3%, superando países como os Estados Unidos, China, Chile e Argentina. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.